Evangelista São João Capítulo de número 16 Versículo de número 31 32 E também de número 33 Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu O Evangelista São João Capítulo de número 16 Versículos de número 31 32 e 33 Jesus respondeu Vocês creem Agora Eis que vem a hora E já chegou Em que vocês serão dispersos Cada um para a sua casa Vocês me deixarão sozinho Mas eu não estou sozinho Porque o Pai está comigo Farei essas coisas Para que em mim vocês tenham paz No mundo Tereis aflição Mas tenha bom ânimo Tenha coragem Eu venci o mundo E ponto final Se assenta Glorificando a Deus Santos de Deus Santos de Deus Palavras Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Antes a sua partida Jesus Cristo Ele deixa O seu último sermonário O seu último sermonário Para todos os seus discípulos Antes a sua partida A saber que Jesus Ele deixou em todo O seu tempo Presente na terra Bem claro Quem ele era Qual era a sua missão No reino de Deus E qual era o propósito dele Para todos aqueles que nele creem Para que Experimentasse Do gozo Da salvação Para levá-lo Para o reino Dos céus O propósito Do Senhor Jesus Cristo Sendo O propósito Por a mando do Pai Era o resgate A salvação De toda raça Humana Que foi quebrado A matriz Pelo primeiro homem Chamado Adão Sabemos que O primeiro homem Ele passa por duas Dispensações Dispensação da inocência E dispensação Da consciência Da inocência Por quê? Porque todo O Adão Ele foi criado Em plena Santidade Do nosso próprio Deus Após Deus Ter soprado O fôlego O Ruash Na vida Desse homem Que se tornou Um ser vivente Adão Teve o maior Relacionamento E a não dizer Entre todos os homens Entre toda a raça Humana Ele foi o único Dentre os homens Que teve um relacionamento Direto com Deus Em plena totalidade Em vê-lo Deus Face a face Aquele que Tinha a sua Consciência Pura Seus olhos Puros Seus ouvidos Santos Seus lábios Puros Sentimento E vida Pura Sempre Na virada Do dia A comunicação A coinonia A comunhão A santidade A intimidade Entre Adão E Deus Era plena Era constante Era diária Na virada Do dia Deus deixava Os céus Pela terra E a saber Que Deus Descia Em um lugar Que Deus Havia preparado Mas preparou Adão Para estar Chamado Jardim Do Éden Ou Jardim De Deus A saber Que esse relacionamento Ele foi Quebrado Após Ele deixar De ouvir Deus Para ouvir Um ser Caído Que era Chamado Lucifer Esse ser Enganador Esse ser Homicida E mentiroso Desde o princípio Vai enganá-lo Através Da comunicação Ele de fato Terá Um limite Neste jardim Mas Por não Escutar A Deus Por não Dar ouvidos A Deus Por não Obedecer O que Deus Estava lhe Ordenando Ele vai Quebrar A aliança Desta Santidade Através De Uma mulher Pelo Qual O próprio Deus Quem foi Que dialogou E disse Para ele Não é bom Que o homem Viva Só Não é bom Que ele Esteja Neste lugar Só Façamos Criamos Formamos Para ele Uma Dejuntura O senhor Deus Foi o primeiro Cirurgião Pelo Qual Na quinta Costela Ele de fato Tira A mulher Cria Forma A mulher Para poder Estar Ao lado Já era Plano De Deus Salvífico Da salvação Para toda A raça humana Se tornarem De fato Eterna Mas O que Deus Ele fala O próprio Diabo Satanás Será Manipulador Será Aquele Que vai De fato Ser A cópia Frajunta Para Desmaterializar A existência De Deus Tudo Que o diabo Ele tem É a cópia Original E origem É de Deus Mas Tudo Que Deus Ama O diabo Odeia Tudo Que Deus Reprova O diabo Aprova Então Ele de fato Escuta a voz De Deus E qual É a voz De Deus Para Este homem A voz De Deus Para ele É Você pode Comer Mas Também Deus Fala Para ele Não Desta Árvore Do conhecimento Do bem Do bem E do mal Dela Tu não Comerás Preste Atenção O mesmo Deus Que Aprova O mesmo Deus Que permite É o mesmo Deus Que limita E é o mesmo Deus Mas só Que a mulher que o próprio Deus o criou, ela vai de fato ouvir a voz de Satanás encarnada na serpente e de fato vai desobedecer a ordenança de Deus, vai desobedecer o princípio de tudo aquilo que foi dito da boca de Deus, aqui vai se tornar o pecado original, o que é pecado? Ramartia, errar o alvo, errar a direção o pecado só é pecado quando se torna consciente, a consciência é contaminada, os olhos é contaminado o sentimento é contaminado, as palavras são contaminadas, a terra é contaminada, o homem é contaminado a mulher é contaminada, os animais são contaminados o pecado, ele passa a sujar a vida humana a saber que todo ser humano, desde Adão, antes do próprio Jesus Malaquias, todos eles pecaram e nenhum deles conseguiram vencer, nenhum deles conseguiram vencer os mundos que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu, o Senhor vai trazer punições para o homem do suor do seu rosto, do suor do seu rosto, você vai trabalhar e dele mesmo por seu esforço você vai comer, a mulher dará luz a filhos, sem tiradores de parto, a terra será maldita os frutos do campo serão malditos, todo o plantio será de fato tocado de fato também, olha este tal, que manipulou e que também foi o alvo de tudo isto, chamado Satanás, vem cá, você foi quem induziu, você foi quem manipulou, foi também você quem ordenou, foi você quem permitiu, te digo uma profecia dos céus para nossa vida, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, a parte B do versículo diz, você pode ter ferido o calcanhar, ele será o calcanhar ferido, mas só que ele vai esmagar a cabeça da serpente, este sim será o plano futuro, este tal será a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando de fato, o pecado original, ele se engloba no globo terrestre, você vai perceber que todos os homens, não consegue vencer os mundos que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo vence, porque o apóstolo Paulo, ele diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se você olhar em toda a raça humana, após o pecado se tornar pecado, após o ser humano, ele de fato pecar, você não vai ver nenhum deles, entre todos os que Deus levantou, que conseguiu vencer, que conseguiu de fato vencer esses cinco mundos, pastor qual foi o mundo que de fato foram esses cinco mundos, que nenhum deles conseguiram vencer, ele não conseguiu vencer o mundo, não o cosmos, as pessoas que de fato estavam englobadas nele, ele não conseguiu vencer este mundo por nome de pecado, não conseguiu também vencer a morte, não conseguiu vencer a si mesmo, não conseguiu vencer o pecado, não conseguiu vencer o diabo, você vai perceber que todos que antes do próprio Salvador, Jesus Cristo, todos eles pecaram, todos que de fato se tornaram seres viventes, e que Deus assim havia intitulado, todos eles tiveram o alvo errado, todos eles pecaram, todos eles falharam, se você olhar o primeiro homicídio, vem por quem? Caim, Caim matou Abel, primeiro homicídio, e aquilo ele diz com o apóstolo Paulo, diz que ele é homicida desde o princípio, ele também disse que ele também é o pai da mentira, quem é que está por trás de tudo isso? quem é que está por trás do que acontece na raça humana? Se você olhar após o pecado, esses são os três alvos que o diabo criou força para poder trazer para a raça humana, se você olhar para a raça humana, você vai concordar comigo, que o primeiro pecado que se originaliza é o pecado da morte espiritual, pastor, aonde estar escrito, Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23, ele disse o apóstolo Paulo, ao conselho da igreja de Roma, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, se você olhar a segunda morte, é a morte física, aonde todos de fato vão passar a não ser, aqueles que no dia, vão ver se tem crente ligado, a não ser aqueles que no dia, que o céu se abrir, a trompeta tocar, voz de alarido e voz de arcanjo, e todos irão, serem levados até o terceiro céu, e naquele grande dia todos gritarão, maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, o apóstolo Paulo lhe diz, na carta ao primeiro aos coríntios, capítulo 15, versículo de número 57, que nem todos nós dormiremos, mas antes a última trombeta tocará, e ela soará, antes de abrir um piscar de olhos, todos que estiverem mortos, eles ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, seremos transformados, e arrebatados juntamente com ele nos ares, o que que o apóstolo Paulo está dizendo, que todos aqueles que morreram antes mesmo, da trombeta tocar, aqueles que morreram decapitados, aqueles que morreram cerrados, aqueles que morreram queimados, aqueles que morreram afogados, a todos aqueles que morreram, olha, executados, todos aqueles que morreram de acidente, todos aqueles salvem Jesus Cristo, estes tais serão chamados novamente no dia do arrebatamento, todos os corpos serão devolvidos novamente para Deus, e nós que estivermos vivos, preste atenção, seremos arrebatados, seremos arrebatados, só quem tem essa esperança, levanta a mão direita, esquerda e dá um glória a Deus, só quem não quer ficar na terra, só quem não quer ficar na terra, a terceira morte é a morte eterna, se você perceber, a Bíblia Sagrada, ela disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, bastou qual é o dom gratuito de Deus, que vai nos conduzir para a vida eterna, se você lê em João, no capítulo de número 3, versículo de número 16, o próprio Senhor nosso Deus, ele disse, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, preste atenção, vida eterna, vida eterna, serão para todos aqueles, que levantaram e creram, no Senhor Jesus Cristo, que creram no seu sacrifício salvífico, na cruz do cavalo, que creram que ele é, que sempre será, o salvador de toda a humanidade, é aquele mesmo que passou tudo na terra, que de fato venceu, venceu, venceu o pecado, venceu a si mesmo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu o inferno, para poder nos dar a vitória, e é sobre isso que eu quero ministrar-lhes esta noite, porque todos pecaram, mas só que por um homem também vem a salvação, Jesus Cristo nosso Senhor, me prova pastor, entre todos que pecaram, entre todos que falharam, e que nenhum deles conseguiram vencer o diabo, se você olhar a luz da Bíblia Sagrada, você vai ver irmãos entre os patriarcas, você vai ver Abraão, você vai ver Isaac, você vai ver Jacó, você vai ver seus doze filhos, você vai ver o tempo dos juízes, você vai ver os profetas, você vai ver os reis, entre todos eles, no antigo testamento, entre as mulheres e homens, nenhum deles conseguiram vencer o pecado, nenhum deles conseguiram vencer a morte, nenhum deles conseguiram vencer a si mesmo, nenhum deles conseguiram vencer o diabo, se você olhar entre a luz da Bíblia, você vai ver irmãos, que o nosso patriarca por nome de Abraão, ele pecou e qual foi o pecado? O pecado de Abraão foi a mentira, você lembra quando ele desce a terra do Egito, o rei vai perguntar quem era a sua esposa, ele vai mentir, então aprenda, a mentira teve força para poder fazer ele pecar, agora preste atenção aqui irmãos, que toda promessa que saiu da boca de Deus, nenhum delas caíram por terra, bastou entre todas as promessas que Deus fez do livro dos patriarcas, entre todas elas, você vai ver que nenhuma delas caíram por terra, qual foram as promessas que Deus fez na terra e qual foi as promessas que Deus prometeu para toda a raça da humanidade, se você ver que todos nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos gerados da promessa, você vai perceber que as sete promessas que Deus fez a Abraão, recai sobre todos nós, qual é a primeira promessa pastor, que Deus faz a Abraão, farei de você uma grande nação, a segunda promessa que Deus faz a Abraão, abençoarei, a terceira promessa que Deus faz a Abraão, engrandecerei o teu nome, a quarta promessa que Deus faz a Abraão, será uma benção, a quinta promessa que Deus faz a Abraão, abençoarei os que te abençoarem, a sexta promessa que Deus faz a Abraão, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, a sétima promessa que Deus faz a Abraão, vocês serão bendita todas as famílias da terra, você vai ver essas sete promessas, e pastor, qual é a raiva do diabo, é que nenhuma das promessas que Deus prometeu, se tem crente de promessa vai dar glória, caiu por terra, glória a Deus, pega na mão desse irmão e fala para ter irmão, nenhuma promessa vai cair por terra, pega, me ajuda aí irmão, vai, 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 aqui no altar também, nenhuma promessa que Deus prometeu vai cair por terra, pastor, minha família tem promessa? Tem, Josué, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pastor, quem mais tem promessa? Olha para cá, quem mais pastor tem promessa? pastor, qual é a primeira promessa? Eu disse, que o Senhor faria coisa grande, qual é a grandeza de Deus? Para esta promessa, era uma terra prometida, a primeira terra era Canaã, percebe-se irmãos, que a promessa que Deus estava fazendo, estabelecendo para Abraão, era a terra da promessa, Abraão, levanta, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai do meio, olha aqui para mim, daqueles que você ama, sai da tua terra, no meio da tua parentela, sai do meio daqueles que você ama e vai para a terra pela qual eu te mostrarei, olha aqui para mim irmão, coisas grandes Deus estava fazendo, mas Deus não falou qual era a terra, agora preste atenção, de Abraão, Isaac, Isaac e Jacó, de Jacó aos seus filhos, Deus falou que abençoaria até a quarta geração, Deus estava dizendo, que a minha bênção estava determinada da semente de Abraão, olha aqui para mim, Satanás pecou, apenas uma vez e para sempre ele será condenado, a igreja do Senhor, olha aqui para mim, ela é a única que tem futuro, o diabo não tem futuro, a igreja tem futuro, aqueles que levantaram as mãos e aceitaram Jesus como seu salvador, este tem futuro, é por isso que o diabo, olha aqui para mim, ele fica louco, por quê? Porque esta promessa é grande, e qual é a promessa pastor? A promessa que Deus nos prometeu, foi de entrar na terra, pastor, me prova isto que nós vamos entrar na terra, pastor, me prova que realmente eu vou entrar na terra, me prova que a minha casa vai entrar na terra, me prova realmente que eu vou entrar na terra, eu te provo biblicamente, a primeira terra de Canaã, era a de baixo, mas a segunda terra de Canaã, é a de cima, me prova, Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai, aleluia, eu vou dar só aqui, ó irmão, vou abrir o leque só para quem está ligado, só para crente que não quer ficar na terra, porque tem muita gente que já está tão acostumado com essa terra, que está trocando Jesus por essa Canaã, aqui tem gigante, aqui tem inimigo, aqui tem zombador, aqui tem matador, aqui tem, olha, tem violência, mas naquela terra a Bíblia diz, que lá não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, quem quer ficar aqui, olha aqui para mim, é só abraçar com esse mundo, me prova, pastor, que eu vou morar na terra, ele disse na casa do meu pai, aleluia, tem muitas moradas, aleluia, o apóstolo Tiago, ele disse, que aquele que se torna amigo do mundo, se torna inimigo de Deus, mas aquele que se torna amigo de Deus, se constitui inimigo do mundo, uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, por que o Senhor está aqui? E por que é que ele vos odeia? Jesus responde para ele dizendo, sabe por que eles me odeiam? É porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu estou aqui apenas de passagem, olha aqui para mim, minha santa, você só está aqui de passagem, Jesus Cristo ficou 33 anos, eu vou abrir o leque aqui, que eu não vi alisar a cabeça de ninguém, eu vim pregar Bíblia, eu como Bíblia, eu mostro Bíblia, janto Bíblia, então a palavra lá vai, aleluia, 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 a palavra de hoje para esta festividade é, a trombeta vai tocar, e só vai subir quem não está pegado nesta terra, a trombeta vai tocar, e só vai subir quem ama o céu, Jesus, ele disse, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, Mateus capítulo 6, versículo de número 33, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, aleluia, crente salvo é assim, ele pode viver as pernas, mas nada vai separar ele do amor de Cristo, pode tudo acontecer, mas ele não vai largar o céu por nada, pastor, crente apaixonado pelo céu, ele passa tudo, mas ele não larga a cruz, crente apaixonado pelo céu, ele pode passar tudo nesta vida, mas ele não larga o céu, me prova pastor, qual foi o conselho do apóstolo Paulo, escrito em Romanos capítulo 8, versículo de número 31, ele disse assim, que diremos então, a vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós, o entregou, será que não? Nos dará graciosamente com ele, todas estas coisas, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai, olha a igreja aí, e também intercede por nós, por nós, por nós, por nós, com quem? Com gemidos inespremíveis, quem nos separará do amor de Cristo, será que é a tribulação? Será que é a angústia? Será que é a perseguição? Será que é a fome? Será que é a nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, agora para a crente da glória na cara do diabo, em todas estas coisas, vírgula, porém, vírgula, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, oh glória a Deus, o diabo querendo ou não, olha para cá, o diabo querendo ou não, a igreja vai ser arrebatada, deixa eu fazer uma pergunta aqui, se tem crente salvo, vai manifestar com glória do céu, aleluia, levanta a mão, só crente salvo, vai, deixa eu ver, deixa eu conhecer, aleluia, no céu, vai ter adoração de dia e de noite, e deixa eu perguntar, quem quer largar a terra, vai começar a acostumar com o ambiente do céu, qual é o ambiente do céu? é esse glória que até agora esse crente não deu, qual é o ambiente do céu? é o ambiente que muito crente já está acostumado, já estou vendo alguém levantando lá, qual é o ambiente do céu? aleluia, é glória de manhã, é glória de dia, é glória noite, deixa eu fazer uma pergunta, qual é o barulho do céu? vamos ver se tem... levanta a mão direita, por favor, me ajuda a pregar, levanta a direita, levanta a esquerda, qual é o barulho do céu? qual é o barulho do céu? qual é o barulho do céu? levanta a mão, ai, 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 ai eu não vim aqui pregar chave de carro, eu não vim aqui pregar concessionária na cor, não, não eu não vim aqui pregar que Deus vai te dar riqueza, o leque já está aberto crente que quer ficar na terra, pode continuar prostituindo, pode continuar adulterando, pode continuar mentindo mas crente que quer morar no céu, abre a boca e dê a maior glória a Deus tem glória ai, tem glória ai, tem glória ai, tem glória ai, levanta, não, deixa eu ver, cadê os crentes que vão morar no céu? você tem um minuto de glória a Deus ai, pra Deus? tem, tem, um minuto de glória a Deus ai, quem tem? um minuto de glória a Deus, quem tem? um minuto de glória a Deus ai, quem tem? um minuto de glória a Deus ai, quem tem? o rabaxanda, quem não é do céu pode ficar calado, quem não é do céu pode ficar calado, mas quem é do céu da glória? quem é do céu da aleluia? quem é do céu, oh glória? eu não sei se você crê no que eu estou pregando Mas a mensagem hoje é No mundo tereis aflição Mas tem de boa Ânima Quem tem? Quem tem? Olha lá Eu já estou acostumado com esse barulho Aqui eu ensaio Quem tem glória, manda glória Quem tem aleluia, manda aleluia O diabo não vai te parar Aleluia O pecado não vai te parar Você quer morar no céu Renuncia Você quer morar no céu Eu vou pregar Jesus Eu vou abrir a boca e manda glória Renuncia O céu é melhor do que a terra O céu é melhor do que a terra Pega na mão desse crente e fala pra teu irmão Pega irmão, me ajuda a pregar Eu vou voltar a pregar Pega na mão dele, não vai embora não Pega na mão dele E fala pra ele O céu é melhor do que a terra O céu é melhor do que o pecado O céu é melhor do que a prostituição O céu é melhor do que o engano Oh meu Deus Está descendo uma glória aqui agora Quem não é da terra Começa a sentir Esse arrepia do céu Esse glória do céu Esse aleluia do céu Essa língua do céu Receba Quem tem Eu estou vendo o Senhor passeando No meio de nós Quem não quer da glória pode deixar Os adoradores já chegou aqui Receba essa santidade que desce Desse altar até o final agora Quem tiver comigo conectado com o céu Vai receber essa brasa Toca nela Toca nela Jesus Toca nela Jesus Toca nela Jesus Olha lá Levanta a sua mão pra cima vai Levanta a sua mão Levanta a sua mão Levanta a sua mão O que não falta na sua vida é presença O que não pode faltar na tua vida é santidade O que não pode faltar na tua vida é poder de Deus Nada vai te separar Nada vai te separar Do céu Segura 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 Pega na mão desse irmão Pega na mão dele aí Vamos ver se tem ambiente do céu aqui Levante a mão pra cima Eu já volto pra cá Levante as mãos pra cima Por favor Eu tô sentindo que tem uma glória de Deus aqui Entrando até agora Eu tô vendo três bolas de fogo Levante a mão pra cima Porque tem uma glória de Deus aqui Levante a mão porque tem uma glória de Deus aqui Aleluia Você vai pegar na mão desse crente aí Você vai dar um minuto de glória a Deus aqui agora Porque assim diz o Senhor O Espírito Santo tem liberdade para operar Assim diz o Senhor Quem é do céu vai mostrar pro inferno, pro diabo, pra luta, pra doença Que você não vai parar de adorar Nada vai te separar do céu Nada vai te separar de Deus Nada vai te arrancar a salvação Nada vai te arrancar o arrebatamento da igreja Levanta a mão, levanta a mão Você tem glória a Deus aí? Você tem glória a Deus aí? Quem tem, tem Quem não tem fica calado Quem tem, tem Quem não tem fica calado Quem tem, tem Pode aumentar Pode aumentar Você não quer dar glória não Já tem vás aqui tomado por Deus É cantor É pastor É pregador É missionário É igreja É assim mesmo que você vai pra lá É glória É aleluia É língua Segura 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 aí Só glória de crente salvo Deixa eu ver Se assenta que eu volto pregar Se assenta que eu volto pregar Estas coisas Porém somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Porque eu estou bem certo De que nem a vida Nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as coisas do presente Nem o porvir Nem os poderes Nem a altura Nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar do amor de Deus Que é estar em Cristo Jesus Nosso Senhor Você pode dar maior glória Pra Deus Aí vai Nada pode nos separar Do amor de Cristo Vai valer a pena Pra mim finalizar Vai valer a pena Pega na mão desse irmão Fala pra teu irmão Vai valer a pena Vai valer a pena Pastor Vai valer a pena o que? Andar com Deus Vai valer a pena Andar com Deus A Bíblia diz Irmãos Que a característica da igreja Que vai vencer o mundo É Aquela que anda com Deus Aquela que anda com quem? Com Deus O nosso compromisso na terra Não é com os homens Desta terra O nosso compromisso na terra Não é com as pessoas Que estão galadeado Nosso redor Não O nosso compromisso é Com o céu E com Deus dos céus A Bíblia diz No livro de Gênesis No capítulo de número 5 Versículo de número 24 e 25 A Bíblia diz assim Que Enoque andou com Deus E não se viu mais Porque Deus o tomou para si Aqui está a característica Da igreja que será arrebatada Mas a igreja que vai andar com Deus Olha aqui para mim nesta terra Percebe que o nome está dizendo aqui Enoque andou com Deus Preste atenção Quem anda com Deus Irmãos Ele anda em santidade Quem anda com Deus Não tem pacto nenhum com este mundo Pastor quem anda com Deus Ele não tem nenhum contato com as coisas desta terra Quem anda com Deus Ele é separado deste mundo Olha aqui para mim irmãos Porque é que muitas pessoas Elas estão enlouquecidas E querendo saber Porque é que a igreja Tudo que ela passa na terra Ela ainda continua viva Quer saber uma verdade? É porque ela está fundamentada na verdade Quem anda com Deus É fundamentado na verdade A Bíblia diz em João capítulo 8 Versículo de número 32 Que se o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres João capítulo de número 14 Versículo de número 6 E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade nos santifica João capítulo de número 17 Versículo também de número 17 Santifica-os na verdade Porque a tua palavra é a verdade Quem é a palavra pastor A palavra é o Senhor salvador Jesus Cristo E prova isto João No capítulo de número 1 Versículo também de número 1 Ele disse Que no princípio Peresite era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele Sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele E a vida era a luz dos homens Preste atenção A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevalecerão contra ela Jesus Cristo Ele é aquele Que veio para poder nos arrancar das trevas Que veio para poder tirar nós das trevas E tirou o nosso passado de sofrimento Para nos levar para as mansões celestiais Olha aqui para mim Quando o apóstolo Paulo Ele combate ou combate Ele encerra a carreira Ele disse que ele guardou a fé Por quê? Porque a própria palavra de Deus Ela diz Em Efésios capítulo 2 Versículo 8 Que a fé vem pelo ouvir Não é isto? Ouvir pela palavra de Deus Romanos 10, versículo 7 Mas só que ele disse Pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós É dom de Deus Preste atenção Quando nós estamos fundamentado na verdade Nós estamos professando até o final Que nós estamos guardando a nossa fé Que nós cremos unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo Quando Jesus ele vence o pecado Quando Jesus Cristo ele vence o diabo no deserto Ele disse para trás de mim Satanás Que somente o Senhor adorarás e a ele servirás Olha aqui para mim Nós só temos uma fé fundamentada na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo Não adianta querer nos desviar do propósito Porque nós podemos até passar pelo processo Mas nós vamos permanecer no propósito Qual é o propósito pastor? É o arrebatamento da igreja E qual é a promessa de nós morarmos no céu? Pastor, nós estamos passando pelo processo Estamos sendo provados Estamos sendo lapidados Estamos sendo preparados Mas nós não vamos nos contaminar com este mundo Olha aqui para mim Dou aqui doer A igreja do Senhor Ela não foi criada Ela não foi fundamentada Para poder viver misturada neste mundo Malaquias capítulo 3 Versículo de número 18 diz E outra vez verás A diferença daquele que serve a Deus É aquele que não serve Quem serve a Deus anda na verdade Quem não serve a Deus anda na mentira Quem serve a Deus é salvo Quem não serve a Deus já está condenado Quem serve a Deus vai para o céu Quem não serve a Deus vai para o inferno Quem serve a Deus olha aqui para mim Não tem meio termo Olha aqui para mim, minha santa O caminho é só um O Deus é só um Olha aqui para mim Deixa eu abrir um leque aqui Porque nós estamos vivendo uma bagunça Que nós não sabemos mais quem é quem Mas aqui na Bíblia nós vamos ter a resposta Aleluia Se está santo, santifique-se mais ainda Quem é do céu, santifica Quem é do céu não vive essa bagunça Olha aqui para mim Uma hora está pregando Outra hora está na boate Não Nós somos do céu Uma hora está com o microfone na mão Outra hora olha aqui para mim Está cheirando cocaína Ei, 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 ei Está fumando maconha O céu não tem isto O céu tem crente lavado, remido O céu tem crente salvo Oh, glória O cordeiro vem para nos lavar João capítulo 1, versículo 29 Eis aí o cordeiro de Deus Retira o pecado do mundo Olha aqui para mim Quem serve a Jesus Aleluia Se mentia, não mente mais Se prostituía, não prostitui mais Se adulterava, não adulterava mais Olha aqui para mim Se bebia, não bebe mais Se sair com mulher casada, não sabe mais Se sair com homem casado, não sabe Agora sumiu glória Mas a igreja do arrebatamento Tem aliança com o cordeiro 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 Não ameis o mundo e nem o que no mundo há Porque aquele que ama o mundo O amor do pai não está nele Eu não amo o mundo Eu não amo os prazeres do mundo Eu amo o céu Eu amo a Deus A mensagem da santidade tem sumido os nossos altares Mas aqui não, aqui tem liberdade A mensagem do arrebatamento Olha aqui do arrependimento Tem sumido dos nossos altares Mas hoje aqui não A mensagem do perdão Tem sumido do nosso meio Mas hoje aqui não A mensagem da comunhão Entre os irmãos e com o céu Tem sumido dos nossos altares Mas aqui não Ainda tem comunhão com os irmãos Ainda tem comunhão com o céu A mensagem, olha aqui pra mim Da santidade Ninguém quer pregar mais Porque não dá ibope A mensagem do arrebatamento Da intimidade com Deus Ninguém quer pregar mais Porque não dá ibope Mas eu sou ainda O crente da palavra Aleluia Santidade Santidade Seguir a paz com todos é a santificação Sem o qual ninguém verá Deixa eu relatar aqui Cantava pra Jesus E agora tá cantando pro diabo Estava no nosso meio Mas não era de nós A santificação sem o qual ninguém verá Deixa eu relatar aqui Ai Jesus Nos guarda Aparece nas mídias sociais Os afeminados Os prostitutos Os afarentos Os soberbos Os presunçosos Os amantes de si mesmo Mas só que no céu não entra Ficarão de fora os adúlteros Ficarão de fora os afeminados Você pode não gostar globo Você pode não gostar band news record Você pode não gostar Aleluia E colocar na mídia Só o que faz o povo pecar Mas uma palavra eu tenho Lava tuas vestes No sangue do cordeiro Para que possa entrar na cidade Pelas portas Quem recebe de Deus Diga glória a Deus Aí crente Hebreus Hebreus capítulo 3 Versículo 2 Como escaparemos nós Se não atentarmos Para uma tão grande salvação Sendo anunciada pelo Senhor E depois pelos que a ouviram Escapa-te por tua vida Enquanto é tempo Santifica enquanto é tempo Estamos vivendo o tempo da apostasia Estamos vivendo o tempo de escândalos Estamos vivendo o que Lucas capítulo 21 Versículo 10 Diz que nos últimos dias Haveria fome Haveria peste Haveria rumores de guerra Haveria paz contra filho Filho contra paz Olha aqui pra mim Ainda não é o fim Desperta Desperta Jesus está voltando Desfaz toda aliança hoje Ai Jesus está aqui Pegue esse telefone Limpa tudo Liga pra essa amante E fala pra ela Não tem como não Quer ir pro céu? Aleluia Quer ir pro céu? É o Jesus Manda mais Senhor O Senhor está dizendo hoje Não quer não minha filha Aleluia Amanhã Você vai se encontrar com ele No juízo Cabe apenas o homem morrer Apenas uma vez E depois disso o juízo Está negando ele aqui Amanhã ele vai te negar aqui Não perdoa aqui Amanhã não vai ter perdão Então vai agora Se arrepender Arrependei-vos Porque é chegado O reino do céu Brinca com o mundo espiritual Vai Brinca com o dom que Deus te deu Vai Vou entregar Jesus Brinca com esse casamento Que Deus te deu Vai Brinca com o inimigo da sua alma Hoje brinca Vai Continua fazendo o que você quer fazer Sem negar É Jesus Lá na faculdade Tu olha aqui Aqui tu pula Tu roda É crente Mas só que olha aqui pra mim Da porta pra fora Nega Jesus Conserta a tua vida Jesus está voltando Jesus Cristo Ele é o único caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai A não ser por ele Finaliza até agora A palavra de hoje Pra sua vida é O caminho é estreito Mas no final A porta vai se abrir Que segue o caminho estreito No final Eis que te tenho gravado Na palma da minha mão O nosso nome está escrito No livro da vida Pastor Mas calma aí Tá difícil No mundo tereis aflição Mas O que é que Jesus ensinou? Tende O ânimo Eu venci o mundo Ele venceu Olha aqui pra mim A perseguição Ele venceu Olha aqui pra mim Os invejosos Ele venceu Olha aqui pra mim Os caluniadores Ele venceu O sistema religioso Ele venceu Olha aqui pra mim Minha santa Ele venceu Os crapos Ele venceu Aquele chicote Com azorraque Com chumbo e osso Batia na sua pele Sangue se esvaia Era por amor A minha Você Solta Cristo O barrabás Ele foi preso Pra você Poder ser livre Hoje Tem muita gente Que tá Olha aqui Livre Por fora Mas preso Por dentro A igreja é diferente Ela é livre Por dentro Pode prender Pode colocar no cássere O cássere treme Quando o crente ore Quando o crente dá glória Pode colocar dentro De fornalha Eu gosto desse manto Cadê? Deixa eu ver se tem crente Salva Dá um glória Quer ver? Pode colocar dentro Da fornalha De fogo ardente Ele entra dentro Da fornalha E passeia nela Pode te colocar Você dentro Da cova de leões Ele manda anjo Pra te livrar Abastou Mas ele Permitiu a morte Pode ter morrido Na matéria Mas tá salvo E vai morar no céu Quem tem glória Manda glória Deus O céu é melhor O céu é melhor O céu é melhor Pega na mão desse irmão aí Fala pra teu irmão O céu é melhor Fala pra ele O céu é melhor Nada se compara Com a glória Que vai ser revelada O céu é melhor Pastores Aguenta só mais de um pouco Vai Cantores Pregadores Aguenta só um pouco Mais Vai Igreja Suporta só mais de um pouco Vai Aquele que há de viverá Aleluia 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 Olha aqui pra mim Imagino eu Aleluia No dia Até que a trombeta Tocar Aleluia A Globo USBT Vai entrar Pra dentro Das igrejas E vai querer procurar Aonde estar Os pastores Vai encontrar Só as cadeiras Vazinhas Imagina as mulheres Grávidas Aleluia Na hora que tiver Na mesa de parto Que o médico For pegar o bebê Vai desaparecer A mulher Vai ficar Sua roupa Vai desaparecer A criança Sua roupa Imagina você Vai atender O telefone Na fila Do banco E a atendente For te atender Será arrebatado O celular Vai cair no chão E alguém perguntando Alô 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 Não vai conseguir Falar Imagina você No mercado E no mercado Você passar o dinheiro O dinheiro Ficar somente Na mão Da atendente E ela dizer Cadê o crente Que tá aqui Ela vai desmaiar Vai sentir E Jô arrepia Vai dizer Ai, ai, ai Se for um desviado Te atendendo Vai dizer Eu sei Que que tá acontecendo É a igreja Que foi arrebatada Olha aqui pra mim Imagina você Lá na faculdade Aquele ateu Não acredita em Deus Aquela pessoa Que diz Que não acredita No Senhor A Bíblia diz Que todo joelho Se dobrará Tanto no céu Na terra Embaixo da terra Olha aqui pra mim A santa Aleluia Imagina você Dirigindo o seu carro E quando você Estiver viajando Em meio de trabalho Ou até mesmo Em agenda Pra pregar Olha aqui pra mim Seu carro desgovernado Vai bater em poste Vai cair em beco Atalho valado Vai invadir casa Vai bater em muro E alguém vai sair Pra fora procurando Não vai achar nada Só vai abrir a mala E dizer É uma Bíblia Cadê o crente Que tava aqui Ele vai dizer A igreja foi arrebatada Imagina Olha aqui pra mim Rede de esgoto De televisão Vai apresentar Aí também E qual é o recado Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Está acontecendo agora Uma parada nacional e internacional Estão entrando para dentro dos templos Não estão encontrando os apóstolos Não estão encontrando os missionários Não estão encontrando os obreiros Não estão encontrando os pastores Não estão encontrando as igrejas A única coisa que eles estão encontrando É as bíblias no banco É as cadeiras vazias É os templos vazias E alguém vai entrar e dizer A igreja, deixa eu ver Deixa eu ver Quem tem, quem tem, quem tem Quem tem, quem tem Pega na mão desse irmão aí agora Pega na mão desse irmão aí agora Pega na mão desse irmão aí agora No mundo tereis aflição Mas tem de bom ânimo Fala para o irmão, nós vamos vencer Nós vamos vencer, fala para ele aí Nós vamos vencer Aguenta Aguenta as pancadas apóstolo Aguenta, continua Quem tem onde eu levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a sua mão para cima só quem é do céu pastor o que eu vou fazer só quem está suportando o glória e os ataques só quem está suportando as invejas só quem está suportando as afrontas você vai levantar a mão pra cima o Brasil verá o Japão verá a Rússia verá o glória Estados Unidos verá que não é mentira levanta a mão quem tem quem tem quem tem glória quem tem quem tem glória quem tem eu estou sentindo Deus aqui alaichocamanásia alaichocanacalassurabá alacandarabassurabacalavai elekandoromahaya libera esse glória vem, vem, vem aleluia adora a Deus aí vem adora a Deus aí vem levanta essa voz aí agora e peça a Deus misericórdia pede Ele pra te encher quem tem glória manda a glória segura segura, segura segura no glória levanta a mão e dá glória a igreja do arrebatamento ela tá cheia de poder de Deus senhora Patrícia senhora Patrícia vem cá levanta a sua mão pra cima você vai ficar aqui irmão frente a frente com esse irmão assim ó pega na mão dele aqui agora por favor homem com homem mulher com mulher pega na mão dele aí agora pega na mão desse irmão irmão e fala pra ele o nosso destino é o céu aleluia só lá eu vou esperar você dar glória a Deus pega na mão desse irmão fala pra teu irmão eu não desisto de você nós vamos chegar juntos no céu com indiferença nós vamos chegar no céu mesmo com as nossas falhas nós vamos chegar no céu mesmo fraco nós vamos chegar no céu alá chocamambarai eu vou esperar você abrir a boca e dar glória mesmo com as lutas você vai chegar no céu alá baixanda quem tem glória abre a boca aí agora quem tem glória abre a boca aí agora você pode abrir a boca pra adorar nada vai te separar do amor de Cristo abre essa boca pra adorar vai dar glória vai dando glória noget abre a tua boca vai dando glória abre a tua boca vai dando glória olha a presença dele aqui leva uma preciosa semente andando chorando leve a preciosa semente andando chorando leva a preciosa semente andando chorando Leva, leva, abasta, comandarabia Abre a boca e vai dando glória Abre a boca aí Erasta, comandarabia Terra, canto, comandarabia Leva, leva a semente Leva a semente Leva a semente aí, ó Leva, leva a semente aí Leva, tá doendo? Mas continua carregando Continua, isso Abra a boca, comandarabia Abre a boca, vai dando glória Ai, dono, glória Ele tá passando aqui Ele tá passando aqui Ele tá, ele tá, ele tá Abre a boca, abre a boca aí Ele é Deus que cura Ele é Deus que cura Sente aí, ó Olha as mãos dela te tocando aí Olha a canela aí Olha aí Tá doendo, tá doendo Tá cansada Mas eu hoje alivi essa dor Ele é abanço, comandarabia Cara Juntou comandorabia Arabastou comandarabia Ai, Jesus Ai, Jesus Ah, papai Ere canto, comandorabia Rabastui Remina comandarabia Amplofava, mulher Rancantou comandarabia Eu vi a frasa Rasa cês no dos pés E mandara sépia Aí o Senhor diz Leva-se 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 A preciosa semente Retornará Retornará Trazendo com alegria A semente A abastébia Com fruto É Fruto de honra Fruto de honra Eu vejo dupla honra Na tua vida Tá chegando aí Tá chegando aí, ó Ó, ó Abre a boca, igreja Abre a boca O general Tá passando O general Tá passando aqui Abre a boca Abre a boca Vai dando glória Glória É glória que sobe É glória que desce É glória que sobe Glória que desce Abre a boca aí Essa Eu conto Remina comandarabia Aramasúria Eramandarabia O que pode parar O que pode deter Onde encontro os teus A tua parentela Tu tá sendo Adeus Visita os meus Visita a minha família Vai Estou aqui Mas tá Tá gravada Dentro da minha parentela Recancho Abiná Recancho Rebina Acê Olha o Senhor Dizendo Coloca 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 Acê Acancho Domina Acancho 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 Ah papai Oh meu Deus Quantas fer Quem Quantas Essas Apicente Os teus Mas manda dizer Alas Acê Permanece Firme Permanece Firme Permanece Firme Porque que o Tempo É grande E que Domina Acancho 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 pode sobrar vento, pode levantar a tempestade naquela sébia, mas no céu ninguém toca na tua casa ninguém toca, a tua casa é selada a tua família é selada, olha o Senhor dizendo a impenidade de te tocar, tem que até rodear o céu como o Senhor dizia, enquanto marcha a hora a lava sébia, eu guardo o livro, onde ninguém tocar em tua casa, ai orando de igreja, ai orando de papata calaçore, remina contorava, araçore racontarabio sóbia, tô quebrando hoje toda maldição contra a tua vida, toda palavra contra a tua vida, toda perseguição contra a tua casa, quantas pernas quantas desabição, quantos sonhos frustrados sonhos roubados, por ter acreditado em pessoas erradas ai, na chuva e na camarábia o Senhor dizia, vá para ela, que eu sou o Senhor que te restituição, tô restituindo o projeto o sonho dela, pra mostrar que ela não está sozinha vou te contra aquele que te tocou, que te feriu te machucou, na canto a nova estou fazendo uma nova história, em tua vida abre a tua boca e faz dando glória dando glória ai ai aí RI RI sous Renova as tuas forças, Senhor O ará sobre a tempestade Mas não vai cair Com a orgulha séria Renova na basúria Reverte na fortaleza Aos a ti, autoridade Capacitação Quem te chamou foi teu Quem te consagrou foi ele Quem está guardando a tua casa O casamento é ele Eu falei que vou fazer grande obra A nara serve ao teu terredores Porque eu tenho contemplado esforço Tenho contemplado Como tu tens sozloçado A cantor Terebe como na basúria Tocou com as suas vidas Tocou com as vossas vidas Tocou com as vossas vidas Tocou com as vossas vidas Com mais insor Com mais autoridade Com mais quebra Terebe, condorrebe, anara Sabe como na caia Olha aí É novo hoje A usadinha A autoridade sobre vossas vidas Receba aí Receba aí Receba aí Receba aí Receba aí A unção que desce A unção que desce A unção que desce Sobre ele A descer aí Força Força pra vencer a luta Pra vencer o pai A tempestade está travada Mas eu estou nessa tempestade Vou fazer pra vencer o deserto Vou sobrar Raca-sebe na Arábia Porque tem coisa grande vindo E quando chega a coisa grande O inimigo tenta Ele tenta impedir Raca-sebe Vai tentar colocar Cancela Ai 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 Olha aí Estou aliviando Aliviou hoje Renovou hoje E a minha graça te basta Pra se calmar pra Jesus Aleluia Desde já agradeço Primeiramente a Deus Aleluia Pastor Nos abençoe 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 Aleluia Que nos acolhe Nos abençoe Nos abençoe Todo o caminho Coração E sabemos Nós que Levar ao ministério Não é fácil Aleluia Mas quando tem Do nosso lado Pessoas fiéis Carrega junto conosco A semente Preciosa Andando Chorando Sabemos Sem dúvida Aí diz o salmo 123 26 Sem dúvida Voltará Trazendo O que? Está entendido Irmão No Deus Tem uma promessa Oh meu Deus Na minha vida Na sua vida Pode crer Pode ter certeza Que nada pode parar O que ele tem Para fazer Aleluia Então leva Leva a preciosa A semente Leva irmão Aleluia Levanta quem quiser Tenta parar Aleluia Eu imagino Que o pastor Já passou Para chegar Até onde chegou Quantos postos Aleluia Ele cavou Pessoas Acreditou Tentou Aleluia Parar Né pastor Mas está aí Experiência Para nos passar Experiência Aleluia Então adquire Eu adquiro Essa experiência Adquire Sabe por que? Nós temos que aprender Com aqueles Que tem experiência Porque hoje em dia Está chegando aí Uns bastidores Que não tem experiência E quer tirar Aqueles que tem experiência Aleluia Mas não sabe Amém Então toma posse Que Deus tem na nossa vida Em nome de Jesus Cristo E as pássimas Glorificam no nome do Senhor Legenda por Fábio